A edição desta terça-feira começa falando sobre trânsito. Só quem anda pelas ruas de Aracatuba sabe como é difícil encarar o desrespeito de muitos motoristas. Tem também a lentidão em pontos específicos da cidade, principalmente em horário de pico. E isso tudo pode ter uma explicação, viu? A frota de veículos do município que aumenta muito mais rápido que a própria população. É um vai e vem de veículos que parece não ter fim. São tantos carros, motos, caminhões que a gente até fica confuso. Seria essa uma metrópole ou uma cidade do interior? É, a paisagem engana. Mas aqui é Aracatuba, cidade do noroeste paulista que está entre os 30 municípios do estado de São Paulo de um ranking com mais de 640 cidades com o maior número de automóveis circulando pelas ruas e avenidas. segundo o Departamento Nacional de Trânsito. E detalhe, entre essas 30 cidades, ela é a única que tem menos de 200 mil habitantes. Vai aumentando, cada vez que aumenta mais, mais complica mais o trânsito, né? Muito pouco lugar para estacionar. Às vezes você anda quase um quilômetro longe de onde destina. E assim, é difícil. É complicado. Tem que ter bastante paciência e controle, né? Porque os outros carros, às vezes, são muito imprudentes. Nos últimos 10 anos, a frota de veículos por aqui aumentou quase 70%. E só para você ter uma ideia de como o número é alto, olha essa comparação. Em São Paulo, capital, o número de veículos em circulação atualmente chega quase aos 8 milhões, que, em média, seria um automóvel para cada dois habitantes. Já em Arasatuba, a estatística é de quase um automóvel por habitante, o que significa o dobro da capital paulista. E um número tão grande assim de automóveis em circulação significa uma série de problemas, como, por exemplo, os acidentes. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, nos últimos cinco anos, cerca de 100 pessoas morreram e 10 mil ficaram feridas em acidentes de trânsito em Arasatuba, no noroeste paulista. Em detalhes, a cada cinco horas, pelo menos uma pessoa fica ferida no trânsito da cidade. E a cada três semanas, uma acaba morta. Com essa demanda de aumento de frota, de aumento de pessoas transitando, utilizando veículos nas ruas de Arasatuba, nós também procuramos fazer essa orientação e também a sua devida fiscalização. Porque uma pessoa, muitas das vezes, alcoolizada, não devidamente documentada, ela pode ser um fator que venha a potencializar um acidente aí, causar lesões graves e até morte. A frota aumenta, os acidentes também, e a estrutura do município continua a mesma de anos atrás, o que gera preocupação e incômodo para a população. É muito tumultuado o trânsito. Fica difícil passar. O pessoal não obedece. O pessoal, você para na faixa aqui, você atravessa na faixa, o pessoal está forçando, forçando, forçando. Infelizmente, Arasatuba cresceu em número de carros, mas a infraestrutura não acompanhou. A curto prazo, nós já estamos fazendo nas vias de circulação única, né? Nós já estamos trabalhando no binário. O que seria isso? É uma mão vai e a outra vem. E a médio e a longo prazo? O que vocês têm em mente? Sim, nós temos, foi aprovado esse ano o plano de mobilidade urbana, né? E aí nós já estamos pensando lá no crescimento, né? Então nós estamos pensando no prolongamento da Abrão Buchala, da Café Filho, da Avenida Paranapanema, da Joaquim Pompeu de Toledo, que são artérias, né? Que vão desafogar o trânsito em Arasatuba. E se for gentil no trânsito, dificilmente acontecerá um acidente. 94% das mortes no trânsito é por erro humano.